Agora, dois irmãos consagradíssimos que o Brasil todo nos pede o ano inteiro. Eles também são irmãos de Lil e Léo e primos de Vieira e Vieirinha. Vocês já sabem de quem estou falando, né? Zico e Zeca! É um prazer muito grande recebê-los aqui, viu? Muito obrigado, Minha Vita. É um prazer da gente estar sempre aqui com você. Sempre não, tem que vir mais vezes, né? É claro, tem. Está orelha do Rivaldo que está esquecendo de nós, entendeu? Não, não está, coitado. É muita gente boa também. É isso aí. Bom, esses dois grandes cantores e compositores começaram a cantar ainda meninos, apresentando-se em circos, quermesses e festas na grande cidade de Itajobi, estado de São Paulo, onde nasceram. Salve, Itajobi! Em 1952, vieram para São Paulo e receberam um apoio incrível do nosso inesquecível Serrinha. É isso mesmo, gente? É verdade. É isso mesmo. Serrinha? Serrinha foi um grande companheiro. Quando chegamos em São Paulo, ele nos ajudou bastante. Inclusive, o nosso primeiro casal de viola nosso foi ele que nos deu o presente. Ai, gostei de ouvir esse casal de viola. Bonito? Muito bonito. Em 1954, gravaram o seu primeiro disco, 78 Rotações, com duas músicas, e já estouraram no Brasil inteiro. Quais foram essas músicas? Foi Pracinha e Besta Bailarina. Nossa Senhora! Dê uma palhinha, pelo menos de uma delas. Pois não. Sou um caboclo caranjado, no sertão e eu fui criado. Tenho meu peito bronzeado, de tanto sódio e queimar. Também já fui brasileiro, do pavilhão brasileiro, lá na terra do estrangeiro. Vou lutar, eu fui lutar. O mundo pode ser belo, mas o meu verde e amarelo, tá em primeiro lugar. Beleza! Beleza! Ai, salve Serrinha, Pé de Vieira e Capitão Bardoíno. Vamos fazer uma inteira agora? Vamos. Qual? Vamos lá. Nós vamos cantar no dos mais recentes CD nosso, Paixão Desenfreada. Opa, isso é bonito. Pela estrada da saudade me acompanha o abandono. Nas noites de solidão, amanheço sempre só. Com meu peito magoado, desgosto tens o seu trono. Herança de grande amor que amei, sem ser o dono. Obrigado. A roubar os meus carinhos fazia loucas jornadas, apresteado pela força, a paixão desenfreada. Ela era a estrela que ia a luz da minha madrugada. Para mim ela foi tudo eu pra ela. Não foi nada. Não foi nada. Quantas que amudece? Ela já se esqueceu de quem nunca lhe esquece. Quando vou pra aquelas montas, coração chora e padece Porque aqueles caminhos mil lembranças me entristecem Ao passar encruzilhada no meu cavalo montado Ele quer tomar as velhas ao caminho acostumado Não sabe que aquele amor já é coisa do passado E não sabe que seu dom está morrendo Apaixonado Obrigado, obrigado, muito obrigado Obrigado Muito obrigado, obrigado Coisa boa ouvir esses irmãos, hein gente Que coisa linda E a gente se fala de nossos irmãos Mas a família toda também são seus fãs Você elogia tanto a gente e a gente fica muito agradecido por isso Mas ela fala, inclusive, quero dizer uma coisa pra você Minha sobrinha agora, a Bruna, tem seis anos Falou, tio, dá um abraço na Inezita lá, tá? Olha que gracinho, um abraço Bruna Um beijão pra você, viu? E lá em Goiás está a Júlia, a netinha Olha só A neta tem cinco anos Ô vô, fala pra Inezita, dá um abraço pra nós Falei, tá, posso falar Um abração pra Júlia também Bom, abraços meus também queridos Lil e Léo Obrigado Vamos fazer mais uma aqui pra esse povão que tá ansioso aí João Ninguém Faz tanto tempo que cedeu isso comigo Até hoje quando lembro o meu pranto ainda cá Eu lutei tanto pra criar E assim que a sua mãe monta a fazer O papel de mãe e pai Depois de moça, minha filha mais velha Se uniu ao nosso rito de elevada posição Daí um ano, a minha filha do meio Também se casou com outro Muito bem de situação Mas a caçula não teve a sorte das outras Arranjou um operário desses que marca cartão Pobre menina, ilusiva por amor Não, pobre não, ninguém Entregou o seu coração Passou o tempo me sentindo muito mal Procurei um hospital e assim me disse o doutor Vai ser preciso uma operação urgente Do contrário, o sol me lave e salva a vida do Senhor Foi procurar minhas duas filhas ricas Mas sem ordem dos maridos não puderam me atender Pra filha pobre eu nem fui Ajuda o marido da coitada Mal fazia pra comer Mas a caçula sob tudo e como louca Foi na filha e ao marido o meu drama explicou Na mesma hora ele procurou seu chefe E o dinheiro necessário o patrão adiantou Fui internado, operado e bem cuidado Já estou recuperado, me sentindo muito bem Não sinto mágoa, me sentindo muito bem Não sinto mágoa, me sentindo muito bem Não sinto mágoa, me sentindo muito bem Mas eu devo as minhas vidas Ao meu cheiro, o João, ninguém Não sinto mágoa, me sentindo muito bem Obrigada, 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 obrigada Obrigada, obrigada, obrigada